Catarata incipiente é progressiva? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina in Vitria, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Então já aproveite para deixar o like, inscrever-se no canal e também deixar algum comentário sobre aquela dúvida que você possa ter em relação às doenças oftalmológicas. Porque para nós é um prazer responder ao seu questionamento e dependendo do caso nós podemos escolher a sua pergunta para fazer um vídeo sobre o assunto. E este é exatamente o caso de hoje, nós vamos aproveitar a pergunta de uma seguidora aqui do canal que questiona se a catarata incipiente é progressiva. Catarata incipiente é uma catarata bastante inicial e que na maioria dos casos não causa nenhum prejuízo para a visão do paciente. Se você acompanha o canal aqui há mais tempo você deve saber, senão eu vou explicar. Catarata é a opacificação do cristalino, ou seja, cristalino é a lente natural que nós temos dentro do nosso olho e que ajuda a imagem a cair focada na retina. Mas geralmente devido à idade ou algum outro motivo, como por exemplo uma uveítica, uma inflamação dentro do olho ou então algum traumatismo ocular, o cristalino vai se tornando opaco, ou seja, ele vai ficando escuro. E aí a luz não consegue mais atravessar de forma adequada e a visão da pessoa vai ficando cada vez pior. Inclusive a catarata é a principal causa de cegueira reversível no mundo, ou seja, é uma causa de cegueira, mas que pode ser revertida com cirurgia. E realmente a prevalência da catarata é muito alta e é cada vez maior, porque as pessoas estão vivendo cada vez mais. E no momento então em que a catarata já está mais avançada e já está atrapalhando a visão do paciente, nós indicamos a cirurgia. A cirurgia atual, a cirurgia moderna de catarata é chamada de facoemulsificação, que é uma cirurgia na qual nós entramos com uma mini sondinha, uma pequena ponteirinha do instrumento dentro do olho por uma incisão de cerca de 2 milímetros. Com este aparelho nós vamos absorver a catarata, absorver o cristalino que está opaco e no lugar do cristalino nós vamos implantar uma lente artificial de acrílico que vai substituir a função que o cristalino saudável faz. A catarata se divide em vários tipos, como por exemplo a subcapsular posterior, a nuclear, a cortical anterior e cada tipo de catarata é dividido em vários estágios, desde o estágio 0, por exemplo, até o estágio 4, que é o estágio mais avançado. Existem outras classificações também, mas a mais comum é esta, que classifica em cruzes de 0 a 4 cruzes e a catarata incipiente então é uma catarata menor do que uma cruz, é uma catarata muito insignificante e ela não vai atrapalhar a visão do paciente. Mas a questão aqui é se a catarata incipiente, ou seja, uma catarata muito inicial, é progressiva. Na realidade toda catarata é progressiva, ou seja, a tendência do cristalino com o passar do tempo é assim ficar cada vez mais opaco. Mas é claro que a evolução desta catarata pode ser muito diferente de uma pessoa para outra. Um paciente que tem uma catarata incipiente pode levar décadas até necessitar a cirurgia. Por outro lado existem alguns casos mais agudos, principalmente em quem tem diabetes, que às vezes em alguns meses a catarata pode evoluir e acabar necessitando cirurgia. De qualquer forma, para aqueles pacientes que tem uma catarata incipiente e que não está prejudicando em nada a visão, nós recomendamos viver a vida de forma normal e sem preocupação. E se por algum acaso, com o passar do tempo, a catarata vier a piorar muito, provavelmente vai ser indicada a cirurgia. Mas felizmente hoje em dia a cirurgia de catarata, além de ser uma cirurgia relativamente rápida, é uma cirurgia muito eficaz. Ou seja, nós conseguimos restaurar uma boa visão em mais de 90% dos casos. É claro que toda cirurgia tem que ter um certo cuidado, tem que ter acompanhamento. Existem alguns riscos envolvidos, mas cuidando-se de forma adequada do pré, do transoperatório e do pós-operatório, existe sucesso na grande maioria dos casos. Se você tiver mais alguma dúvida sobre catarata ou doenças oftalmológicas, aproveite para deixar um comentário. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retinê Vitreo.